Eu gosto que ela senta forte e faz acontecer Eu já passei veneno hoje eu quero lazer E pra quem diz que eu não sou foda eu tô sem tempo Eu sei que isso vai virar questão de tempo Joga lemurrez na blunt de maçã, bota essa fumaça pro ar Eu sei que eles me criticam mas no fundo sou fã Porque sabe que eu faço a vibe fluir Por isso essa garota não quer sair de mim Por isso esse dinheiro não quer chegar no fim Por isso eu acelero quando eu passo na bleach E eu gosto quando ela senta forte E essa garota adora que ela quer que eu coloque Coisas ilegais no meu zubiloque Se eu chame da gara, não sou chato é ploque E pra mim tanto faz, maluco e maranhão Pra sentar na pura, pura quarentena No tombar, copos, I try Acelero, não pega mais E a M4 no banco de try Vai logo a sente, just to try E todos meus inimigos tão no chão Acerto a cara, vacilão E meus inimigos caminam a minha mão Quando eu tava embaixo, ninguém tendo a mão Quando eu passei com essa nave Ela pediu pra sentar Muita droga e ela sabe, nota pra contar Atiradores na sua porta, pronto pra atirar No fim do dia eu tô com a família pra comemorar Astro fez o beat e ela se molha Agora é fácil que eu tô rich E essa puta adora Só quem vem sente, cuide pra dar Joga na pandora Botando fogo na inveja Isso me incomoda Seus parceiros só copiam moda Isso é trap e o resto é história E essa puta sabe que eu sou foda Dentro dessa coisa eu tô da droga Mamma no naia Mamma no naia Corre, não perda Testar minha fé Vem se eu quero abrir 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 Vou te dar do carro Se eu não era ninguem Vejo brilham a match E meu nome sempre é falador Cola que eu sou foda demais Eu sei que sou capaz E ela pede pra eu botar de lado Essa beat tira minha paz E ela sinta demais Vem lá quanto mais eu quero Eu faço Eles correm Não me alcançam Eu me citi na minha conta Essa beat não me engana Se ela quer dinheiro Que é dos seus de gabais E eu fico louco Vendo ela rebolar Deves arrombado que tentou me derrubar Isso virou meu sonho Eu não vou mais parar É minha vida querendo vai fazer me testar E eu gosto quando ela senta forte E essa garota adora E ela quer que eu coloque os azargas No meu ziploc, seu chá me dá gás No seu chato é plot, e pra mim tanto faz Malor e o maranho Pra sentar na pura, pura quarentena No town bar, copos, atras Acelera, não pega mais E a M4, no banco de try Vai logo acende, just to try E todos meus inimigos tão no chão A sorte é a cara vacilão E meus inimigos caminam em mão Quando eu tava embaixo, ninguém sem dar mão